É lixado. Bem, bora ver isto. Influenciadas por youtubers brasileiros, crianças portuguesas mudam o vocabulário. Portugal e Brasil falam a mesma língua, mas com diferenças importantes. Algumas maiores, outras melhores. No Brasil, por exemplo, você pode falar tranquilamente que gosta de miúdos. Quer dizer que você gosta de comer fígado, moela, coração de galinha. Aqui em Portugal, miúdo é criança. Então é preciso ter cuidado na hora de falar isso. Pois agora, os miúdos portugueses, as crianças portuguesas estão adotando um hábito preocupante. Drogas, pior. Elas estão falando português do Brasil. Isso. Elas falam ônibus em vez de algo. Aquilo que nos chamou a atenção é este bocadinho é do Porta dos Fundos. Este gajo é o José Sócrates. Por quê? Não sei. Do carro. Falam grama em vez de relva. Falam até geladeira em vez de frigorífico. O fenômeno se acentuou por causa do isolamento da pandemia. Presas em casas, as crianças portuguesas começaram a ver muito mais vídeos de youtubers brasileiros. Exatamente. E acabaram influenciadas. Ministro, como é que fica o orgulho português em relação a isso? Eu quero saber se existe aí também alguma carga de preconceito. Eu vou dizer por quê. Primeiro que, assim, todos nós brasileiros sabemos que durante muitos anos as novelas brasileiras fizeram muito sucesso aqui em Portugal. Eu sou dessa geração. Você, dessa geração. E que termos, frases, gírias brasileiras acabaram emplacando aqui. Eu acho estranho. É tipo, por que é que vão buscar o Sócrates e chamam-lhe ministro? Ele já não é ministro. Foi ex-ministro. Com as novelas, isso nunca foi um problema. Num momento. Segundo, eu tenho amigos portugueses aqui que têm filhos portugueses aqui, adolescentes da idade dos meus filhos. E eu convivo com eles, venho pra cá, tô aqui, tava no Porto agora uma semana, vim aqui pra Lisboa e converso e vejo as crianças falando. E as crianças usam muitos termos em inglês também. Por exemplo, falam... Esse meu amigo, eu cheguei pra ele lá no Porto, falei assim, ah, o que é bom eu fazer aqui no fim de tarde? Ele falou assim, ah, no fim de tarde você vai pra Gaia e vai até o Sunset. Aí eu falei assim, mas Sunset é o quê? É um bar, é um restaurante? Não, Sunset é o Porto do Sol. Não, você que é o Porto do Sol é Sunset? Mas, ó, ele falava Sunset. E os caras se despedem pai e usam termos em inglês. Por que que isso agora virou, de repente, um assunto, uma preocupação aqui? Bom, em primeiro lugar, não sei se há preocupação. Nunca tem essa preocupação. Mas foi matéria. Foi matéria num jornal. Mas, não devido, existe também em Portugal, em todos os países, um certo preconceito. E, às vezes, até admito que há esse preconceito. O Sócrates continua a falar da mesma maneira. Continua a falar igual. Às vezes, até, fazer coisas que não sei o quê. O europeu que olha para o brasileiro da América Latina e só prova o enorme complexo de inferioridade que essas pessoas têm relativamente aos brasileiros. Ah, pá, ó, o Sócrates. Porque o Brasil, na minha geração, o Brasil trouxe à língua portuguesa foi, em primeiro lugar, uma grande gentileza na forma de falar novos termos, mas também... O Sócrates está a viver no Brasil. Só por curiosidade. É que dá jeito para ele ser aceito pelos brasileiros, não é? Este tipo de discurso. Imaginem. Às vezes, é preciso, é um gajo que diz as merdas como são. E a realidade é que muita gente... Pá, nós temos a nossa língua. Ambos os países têm uma língua diferente. É a língua portuguesa, mas são variantes, certo? Metis, obrigado pelo Prime. Man, e com a nossa língua vem a nossa identidade, meu. Metis, obrigado pelo Prime. Obrigadíssimo. Com a nossa língua vem a nossa identidade. Eu, pessoalmente, preferia que nós não perdêssemos aquilo que é a língua portuguesa, meu. Ou o português de Portugal. Como assim se diz, certo? Portanto, preferia que não se perdesse porque lá está, mano. Há muita coisa que vive com o português de Portugal. E não faz sentido. É a mesma coisa que o brasileiro, de repente, deixar de falar português do Brasil. Para mim não faz sentido. Porque há tanta coisa que se ia perder se o português do Brasil... Se o brasileiro não falasse português do Brasil, mesmo a nível de cultura, e o que eu vejo é que os brasileiros não conseguem perceber isso face a Portugal. Porque dizem que é... Como é que eles diziam da última vez? Eu fiz um vídeo sobre isto e houve montes de brasileiros que foram lá dizer que era... Como é que eles disseram? Era... Não era um ajuste de contas. Era o quê? Era retorno... Retorno histórico. Já não lembro qual é que foi o termo que eles empregaram. Mas foi uma coisa desse género. Basicamente, eles diziam que era bem feita porque nós colonizámos o Brasil. Reparação histórica. Obrigado, Monarca. Reparação histórica. Eles dizem que é reparação histórica porque nós colonizámos o Brasil e então agora temos que perder a identidade para o Brasil. Faz todo o sentido, não é? Porque nós, portugueses atuais, temos culpa daquilo que os nossos antepassados fizeram há 500 anos. Antepassados esses que também são antepassados deles. Não sei se eles têm essa noção. Mas praticamente todos os brasileiros descendem grande parte de portugueses. Ok? Portanto, eu não sei se eles... Quando falam dos portugueses, não sei se eles percebem que também eles são portugueses. Eles não são todos filhos de indígenas. Correto? Grande parte dos brasileiros são descendentes ou de misturas entre indígenas e colonos ou então são... Pronto, podem até ser filhos de indígenas completamente. Mas duvido seriamente que na linhagem não tenha havido misturas desde o início até agora. Duvido. 500 anos de história e não há misturas na família. Só se morarem na Amazónia e não tiverem saído lá. Aí até aceito. Agora, grande parte dos brasileiros que vivem nas grandes cidades peço desculpa, mas são portugueses também. Em parte. Portanto, não sei porque é que julgam vocês têm tanta culpa daquilo que aconteceu ao Brasil como nós. Portanto, se calhar, se há alguém que deve ficar revoltado com isso são os indígenas que vivem na Amazónia. Agora, as pessoas que vivem no Rio de Janeiro, não, meu. Vocês têm tanta culpa como nós. Porque, essencialmente, as pessoas que fizeram aquilo ao Brasil olha, provavelmente, se calhar até têm mais linhagem de colonos do que eu. Que, se calhar, a minha família viveu toda aqui. É toda da região do Alentejo, etc. Portanto, a probabilidade de eu ser descendente de um colono é minúscula. Enquanto que, no Brasil, a probabilidade de eles serem descendentes de colonos é enorme. Portanto, pá, não sei. Cruz, obrigado pelos quatro meses, meu. Thank you, dude. Portanto, se calhar, meu, se vamos atribuir culpas Cruz, obrigado pelos quatro meses, meu. Thank you, dude. Obrigadíssimo. Já se sabia, gajo. Já se sabia disso. Exato, não é culpa. Cruz, obrigado pelos quatro meses. Eu estou a dizer culpa porque é isso que eles dizem. Atenção. É isso que eu vejo a maioria. E, atenção, não são todos os brasileiros que dizem isto, ok? Temos que ressalvar essa cena. Mas há muitos brasileiros que têm esta narrativa porque cresceram com os memes do ah, devolve o nosso ouro, não sei o quê. Como cresceram com esse meme cada vez que há um confronto, entre aspas, entre Portugal e Brasil vem sempre malta brasileira dizer que Portugal é uma merda que não sei o quê que roubámos a identidade que fizemos não sei o quê que massacrámos não sei o quê pá, man, ok, certo pronto, que foi há 500 anos atrás se hoje em dia temos que pagar por isso é pá, vá lá, man get over it, ok? O Brasil, há muitos e depois ainda vejo a brasileira dizer que o Brasil está como está por causa de Portugal sim, porque de certeza que o Brasil, se nós tivéssemos deixado o Brasil em paz as coisas corriam muito melhor aliás muito possivelmente o que poderia ter acontecido é que eram colonizados por outro país qualquer é pá, fogo e olha e se eles preferiam certo, isso aí já não posso isso aí já não posso dizer nada agora, muito sinceramente esta questão da língua, man é só aquilo que é não se trata de preconceito para com os brasileiros trata-se só de não queremos perder a identidade linguística porque isto é assim tão difícil de entender caramba é tão difícil perceber que como eles têm o sotaque deles e têm o linguarejo deles como eles costumam dizer nós temos o nosso palavreado é assim tão difícil de entender e não queremos perder isso fogo eu acho que não é difícil acho que se prejudica muito a nível cultural tanto um país como outro perder a identidade mas isto sou eu que acho não sei, man uma doçura pelo menos é assim que eu vejo isso eu acho que o português é mais rude pois, exatamente eu também não me fechou as alegres as vocais abertas o que eu senti na primeira vaga de imigração brasileira foi que de repente o país ficou mais amável aliás aliás ele tem razão ou mitões ele tem razão porque imagina se formos a ver o que é que os colonos isto em termos históricos ainda hoje estivemos a falar sobre isso em termos históricos daquilo que eu sei da história é lógico que Portugal quando chegou ao Brasil também matou também roubou também pilhou certo tudo certo e também escravizou atenção não estamos aqui a passar paninhos naquilo que Portugal fez certo isso faz parte da nossa história e temos que saber ok música obrigado pelo Primer e isso é estudado e damos isso cá em Portugal a questão é obrigado pelos 3 meses agora vejam vejam bem música obrigado pelos 3 meses o que é que os colonos o que é que os colonos ingleses e franceses fizeram às colónias epá em particular os ingleses em particular o que é que aconteceu à América do Norte aos indígenas americanos vejam bem o que é que aconteceu aos indígenas norte-americanos é só isso que a malta tem que pensar estás com breaks na stream o stream não está a lagar malta ui esperem lá o que é que se está a passar deve ser a tweets malta eu não sou o meu não é o problema yep é da tweets mesmo sim a tweets está aí down não sei se é toda a gente 470 mil pontos olha o Tiago Ofski está bem deve ser só o meu o Tiago Ofski está bem ok já voltou a minha estranho não sei a tweets está um bocado maluca na cabeça não é não é é mesmo da tweets mas pronto mas é isso que eu estou a dizer mas pronto é isso portanto é um bocado essa cena imagina se Portugal fosse tão protecionista quanto a Inglaterra como assim protecionista o que é que queres dizer com protecionista é o que é ainda ter não termos liberto as colónias é termos a commonwealth é isso não sei pá eu não sei isso obviamente o que a Inglaterra fez foi libertou a grande parte das colónias e as colónias acabam por acabam por meio que respeitar a rainha mas isso não foi não foi o mesmo que aconteceu à América atenção a América revoltou-se contra os colónios ingleses e grande parte dos indígenas foram dizimados brasileiros foi sinceramente honestamente o que eu senti agora há uma coisa importante que vocês precisam de tomar consciência é que vocês são a vanguarda da língua portuguesa vocês têm 220 milhões de pessoas é por isso que as crianças foram influenciadas por causa da indústria global e o Brasil tem que perceber que é uma potência global que é um país irradiante e essa falta de consciência de si próprio da sua importância é um problema da política externa brasileira vocês precisam de se desenvolver mais a sério isto é vocês são muito mais influentes do que vocês pensam vocês brasileiros e isso é muito importante para a língua portuguesa vocês têm essa responsabilidade nós aqui somos 10 milhões de chefinhos este ouvido também está com eco e é capaz de estar ainda mais por causa das comunas vocês são a grande pretência da língua portuguesa o que é que ele diz? e por isso quando eu vejo essa notícia vocês são a grande pretência da língua portuguesa e por isso quando eu vejo essa notícia eu vejo isso que existe um país de responsabilidade nós aqui somos 10 milhões de chefinhos de países de expressão portuguesa são todos eles países médicos vocês são a grande pretência da língua portuguesa e por isso quando eu vejo essa notícia eu vejo isso com agrado porque finalmente o Brasil está a perceber que tem que ser um país irradiante nenhum país tem 220 milhões de pessoas e a responsabilidade de falar português e não a leva a sério é por isso que vejo sempre com agrado os vossos filmes nas vossas o setor então a responsabilidade é nossa de perpetuar a língua portuguesa isso foi o que eu quis dizer isto é a valorização do portugal do português não mano epá não sei não concordo de todo mas tudo bem é a vossa responsabilidade está bem mano a responsabilidade deles é de propagar a cultura brasileira não é a portuguesa como assim como assim mano claro que está a achar piada ela está a ficar completamente derretida não é ver um português a dizer tão bem do Brasil como é lógico mas eu acho é que isto é um exagero autêntico peço imensa desculpa mas pá eu fui primeiro ministro de Portugal isso é exatamente o que estou a dizer é em vocês que toca levantarem o facho e continuarem com o português o Fernando Pessoa dizia que a minha língua é a minha pátria é a língua portuguesa eu sei do que ele estava a falar mas aqueles que têm a responsabilidade hoje de projetarem a língua no mundo são os brasileiros são ai com caraças se Fernando Pessoa ouvisse isto e eu tenho imenso orgulho que sejam vocês a liderar era eu sou nada nacionalista de todo mas estas coisas fazem muita confusão porque acho que pá não sei acho que se deve manter a identidade do país não é preciso ser nacionalista para achar que se deve manter a identidade do país e muito sinceramente esta subjugação ao Brasil a mim não me faz da mesma forma que não me faz sentido nenhum se Angola se algum angolano estivesse a ter este discurso era completamente estúpido a cultura angolana deve ser preservada a cultura cabo-verdiana deve ser preservada a cultura moçamicana deve ser preservada e a brasileira também e a portuguesa também não faz sentido perdia-se tanta coisa se de repente fosse só o Brasil pá perdia-se muita coisa perdia-se muita coisa mesmo muita coisa boa também obviamente haveria destaque e há e continua a haver destaque para coisas muito boas brasileiras e há muito boa música brasileira há muito boas séries brasileiras há muito bons atores no Brasil pá certo tudo isso a cultura brasileira em grande parte é muito boa tem algumas coisas que enfim mas pronto mas isso já é do gosto de cada um agora pá fogo meu a cultura portuguesa também a cultura angoliana também a cultura cabo-verdeana também e o português o sotaque português de Portugal é uma coisa o sotaque português de Angola é outra o sotaque português de Cabo Verde é outra agora vamos dizer que a responsabilidade é de Portugal de levar a língua portuguesa para a frente e não falar nas palopes mano puta foda estou aqui é porque é porque acompanho a política no Brasil e até me atrevo a dar opiniões políticas sobre o Brasil quando verdadeiramente alguém do governo brasileiro podia dizer mas desculpe mas você vota aqui eu não voto mas enfim nós todos damos opiniões sobre outros sobre outros governos por isso eu vejo isto com gosto e se as crianças portuguesas estão a aprender termos brasileiros eu vejo isso com muita satisfação isso quer dizer que finalmente vocês estão a fazer o vosso trabalho porque dizer sabe uma vez recentemente estive no Brasil enfim numa cidade do interior que é a cidade do meu primo o meu primo casou com uma brasileira e por isso ele considera aquela a sua cidade e lembro-me de estar lá no 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 tocaram à porta eu fui à porta e eram umas jovens adolescentes que me disseram olha você a nossa bola de bola parece que foi para o vosso quintal pode ver para nós seu moço eu me tratou por ser um moço jovem eu já correram ver só uma pergunta eu vi essa notícia qual era a cidade Dourados 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 é uma cidade ali perto do Pantanal sim ainda bem que você não chamou elas de rapariga eu sei eu sei elas te chamaram de moço e você não chamou de rapariga mas aqui chamar alguém de moço na minha idade é um cumprimento por isso se mais se imortal é o tweet geral falar em alguns termos do português do Brasil eu fico muito contente porque eu amo muito o Brasil eu gosto muito do Brasil e gosto muito de vocês e quero agradecer-vos muito terem-me convidado para fazer este fóssil obrigado oh Salmão isso também já é conversa estúpida isso vale tanto para eles como para nós isso estás a ter um discurso desculpa aquilo que te vou dizer mas estás a ter um discurso xenófago obviamente imenso mas é verdade isso do português de Portugal ser o português superior isso é estupidez vamos ter que ser sinceros não é disto que isso se trata portanto se puderes levar esse discurso para outro sítio agradeço-te